E o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos já está na internet, na página do ProUni. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda bruta familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Para se inscrever no ProUni, é preciso ter participado do Enem de 2013 e ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e ainda ter tirado nota acima de zero na redação.